O que é isso? Pode ficar vendo na Jornal, mas vai testar a McLaren Peugeot. Gil de Pernambuco, com dólares acerta, contínuo, sua estreia na Fórmula 1. Segura Jorge, 18 horas e 10 minutos, manda por lá, outros esportes Jorge. A seleção brasileira, medalha de ouro, olímpica de voleibol masculino, derrotou a Coreia do Sul por 3, 7 a 0.